Nesta quinta-feira, a partir dos intervalos do video show e depois ao longo de toda a programação, a gente vai apresentar pra vocês os participantes do BBB18. E eles vêm de todos os lugares, pra casa onde todo mundo quer estar. Curiosos pra conhecer os nossos jogadores? Então é nessa quinta, começando no video show, que a gente estreia dia 22. Vem aí a programação 2018. Vamos tocar juntos ficção e vida real.